Ainda não é possível dizer quantos brasileiros estão neste momento do Reino Unido sem condições de voltar ao Brasil. Depois que uma nova mutação do coronavírus foi descoberta no país europeu, várias fronteiras foram fechadas e os voos cancelados. Bruno chegou com a família em Londres no dia 15 de dezembro. O plano era passar o Natal e o Ano Novo com parentes e voltar ao Brasil no dia 2 de janeiro. Mas a nova variante do coronavírus, cerca de 70% mais contagiosa, mudou tudo. Como vários países fecharam as fronteiras para o Reino Unido, o voo de volta foi cancelado. Para piorar, as companhias aéreas não têm nenhuma previsão de data. A gente se programou tanto na questão da saúde como também financeiramente para poder passar somente esses dias. Claro, com uma reserva de uns dois, três dias a mais. O Brasil é um dos países que fecharam as fronteiras para o Reino Unido. E desde o dia 25, todos os voos de lá para cá foram cancelados. A alternativa seria fazer conexão em alguma cidade e depois voltar para o país. O problema é que mais de 40 países também não estão aceitando voos com origem britânica. Em nota, o Itamaraty diz que está tratando com toda a devida atenção a situação dos brasileiros que se encontram no Reino Unido, cujos voos de retorno foram cancelados. O Ministério das Relações Exteriores não sabe o número de brasileiros com voos suspensos temporariamente no Reino Unido ou em outros países. Bruno, claro, está preocupado. Ele toma uma medicação especial e os remédios já estão quase no fim. Eu tentei falar com os meus médicos aí do Brasil. Eles falaram que as receitas enviadas do Brasil para o exterior, eles não aceitam. O certificado não é válido. Isso fez com que eu ficasse um pouco mais preocupado e vou ter que tentar alguma solução por aqui mesmo. Obrigado. Obrigado.